Para quem gosta de forças místicas, com deuses egípcios e múltiplas personalidades envolvendo um super-herói, pois muito bem, temos o Max Pector, que é o nosso cavaleiro da lua da Marvel. Então se você não conhece esse personagem, você veio para o lugar certo. Vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ele. Vem comigo! Fala meus cinemaniacos! Joãozinho Mesquita na área e o cavaleiro da lua apareceu pela primeira vez na HQ Werewolf by Night, de número 32, no ano de 1975. Porque uma organização sinistra chamada O Comitê, contrata ele para caçar o lobisomem Jack Russell. O personagem é bastante comparado com o Batman da DC, porém ele tem algumas diferenças que vão além da aparência. O Cavaleiro da Lua já apareceu em vários títulos de HQs, junto com o Homem-Aranha e com o Hulk. Max Pector é um jovem nascido em Chicago e ele é filho do Rabino Ortodoxo, que fugiu dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mark perdeu a sua mãe muito cedo, daí ele cresceu com as orientações de seu pai. Porém, quando se tornou adulto e mais maduro, resolveu seguir a carreira militar naval. Também se tornou boxeador e um excelente mercenário. E nessa brincadeirinha, acabou ficando milionário e fundou a indústria chamada Spector Corp. Já nesse lance de ser mercenário, em uma de suas missões, Mark Spector trabalhou em conjunto com o mercenário africano Roal Butchman, na missão pela procura de um antigo templo do deus egípcio Khonshu, o deus da lua. Daí, quando finalmente encontraram a caverna dele, Butchman resolveu trair os seus companheiros, assassinando o doutor Peter e deixando o Mark Spector gravemente ferido, à beira da morte no frio do deserto. Com isso, ele é encontrado por um grupo de seguidores egípcios do deus Khonshu. Eles levaram Mark até o templo do deus Khonshu para ser tratado. Chegando lá, quando o coração do Spector para, o deus egípcio aparece em uma visão e lhe oferece a chance de ser o seu avatar aqui na Terra. Mark logo aceita e, decidido a se tornar um combatente do crime, ele derrota Butchman e, em seguida, volta aos Estados Unidos. Chegando em Nova York, Mark Spector cria um uniforme prateado em homenagem ao deus Khonshu, e se autodenomina o Cavaleiro da Lua, passando a atuar como vigilante da cidade. Porém, ele assume outras duas personalidades. Uma é o Steve Grant, que é um milionário e filantropo. Com essa sua identidade principal, ele usa para permitir acesso à alta sociedade. Já a outra é o Jack Lockley, que é um taxista, e com essa identidade, ele usa para ter contato com as pessoas comuns em Nova York, no seu dia a dia. Ele acaba desenvolvendo um tipo de esquizofrenia e, com isso, cria várias personalidades dentro de si mesmo. Então, ele cria uma instabilidade mental. Porém, o ruim para os seus adversários é prever os seus ataques e tentar entender os seus pensamentos, pois ele consegue confundir os seus rivais com ataques psíquicos e mentais, algo que se torna um poder. E por falar em poderes, por ter sido militar e boxeador, é um excelente lutador corpo a corpo e um verdadeiro atleta olímpico. Ele tem um lado investigativo como ponto forte devido às múltiplas personalidades e também é especialista em armas e explosivos. Por ser um milionário, Mark possui um arsenal de armas, capa que permite planar, um helicóptero adaptado e outras ferramentas de combate. Além disso, o seu traje tem adamântio em áreas estratégicas, já que as suas habilidades são potencializadas durante a noite. Elas variam de acordo com as fases da lua. Quando está em lua minguante, suas habilidades ficam mais fracas, pois é a lua mais fina. Mas durante a lua cheia, o cavaleiro da lua tem suas habilidades incrivelmente ampliadas, podendo, por exemplo, suportar um peso de duas toneladas e se tornar quase invencível. Além disso, ele possui alta resistência a ataques psíquicos e ocasionalmente recebe visões proféticas do deus Kunshu. Ele também acaba adquirindo a personalidade do senhor da lua, onde ele atua mais como investigador do que vigilante. Daí, ele ajuda a solucionar vários casos, inclusive junto com a polícia. E uma curiosidade engraçada é que o cavaleiro da lua não quer se esconder. Ou seja, o cara quer mostrar que não chega de surpresa. O seu traje é branco ou prateado porque ele quer ser visto chegando e causar medo nos adversários, os seus vilões. Logo quando chegou no Brasil, as editoras passaram a chamá-lo de Lunar, o Cavaleiro de Prata. Mas depois, com um certo tempo, passou a ser adotado o nome de Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua aparece também em uma luta contra o Homem-Aranha, em uma série de 2012. E essa série é chamada de Ultimate Homem-Aranha, onde os dois fazem uma luta em que tem bastante confusão e quebradeira. O Cavaleiro da Lua acabou de ganhar uma série produzida pela Marvel Studios, que está disponível no serviço de streaming do Disney+. A série foi lançada agora em 2022 e está com a sua primeira temporada. Lá, o Mark Spector é interpretado pelo ator Oscar Isaac. Ele também já fez Star Wars, o que ajudou, pois é da própria Disney, com a Lucas Filmes. Daí, facilitou a entrada no universo cinematográfico da Marvel, já que a Marvel também é da Disney. Nos Games Movies, ele apareceu pela última vez como um personagem jogável em 2018, quando foi lançado o jogo Marvel Strike Force, que é uma experiência baseada em turnos. Ele tem todo o arsenal tradicional do Cavaleiro da Lua dentro do jogo, além de buffs de saúde para enfatizar a durabilidade do personagem nos quadrinhos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta. Afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão, cara. E se você quer nos ajudar a fazer mais conteúdos como este, aí na sua tela está a nossa chave Pix. Ela aqui é o nosso e-mail e que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Então, se você puder colaborar aí, dá aquela força ao canal, velho. E se você não puder ajudar dessa forma, não tem problema. Deixa a curtida, se inscreve no canal, que já vai ajudar bastante. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!